E já vou até te falando que esse vídeo vai ser longuíssimo, hein? Tá preparado? Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber. Namastê, bitch. Dá pra perceber que eu tô muito melhor, né? E voltei aqui pro meu cenário, pra um dos meus cenários, porque esse é o meu quarto. Por enquanto, eu ainda não estou dormindo nesse quarto, porque esse quarto é cheio de badulak, é uma zona, tem coisa pra tudo quanto é lugar. Então, nesse período que eu estou me recuperando, e eu preciso estar num ambiente calmo, tranquilo, sem barulho, sem nada, sem nada mesmo, então eu fui pra outro quarto que eu tenho aqui em casa, branco, branco assim, nada, 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 além de tudo branco, até a cama é branca. Acho que só a parede é um pouquinho amarelinha, mas enfim... E também é muito quieto, porque fica na parte de trás da casa. Esse meu quarto fica na parte da frente, então tem um pouquinho mais de barulho. Lá eu fico mais tranquilo, consigo dormir melhor, ou pelo menos consigo tentar dormir melhor. Então, vida está começando a voltar ao normal, então por isso que eu voltei pra esse cenário, um cenário que eu gosto muito. E hoje eu vim aqui pra bater mais um papo contigo. É, sim, parte do meu diário, da minha recuperação, mas também faz parte agora do meu vlog. Então, você decide. Primeira coisa, nesse vídeo eu vou abrir meu coração mais uma vez e eu vou falar como é que eu me senti, como é que eu estou me sentindo depois desse acidente. E também vou estar respondendo algumas perguntas, não muitas, mas algumas pessoas me mandaram perguntas desde que eu me acidentei. E também eu vou estar comentando em especial um recado que eu recebi que não me chateou, mas que me deixou assim meio ressabiado, sabe? Enfim, tudo eu sou o tempo. Então, vamos começar? Namastê Beach, mais uma vez. Tem um monte de gente pedindo pra eu parar de falar Namastê Beach. Deixa eu fazer um adendo aqui. Namastê tem várias formas de você traduzir, dizer o que significa. Mas a forma que eu escolho pra Namastê é o Deus que habita dentro de mim saúda o Deus que habita dentro de você. E Beach? Bom, essa palavra é meio complicada, porque essa palavra, na tradução do inglês pro português, seria P... Mas não é bem isso. A tradução correta seria Cadela. Porém, quando você tem uma intimidade muito forte com alguém, é muito normal as pessoas brincarem em países que falham a língua inglesa, chamarem as outras pessoas de Beach. Se você não conhece a pessoa, isso pode ficar um pouco mal. Mas o que eu sinto com você é que a gente se conhece, porque a gente troca toda essa energia. Então pra mim é muito normal fazer esse tipo de brincadeira. Então eu peguei uma coisa tão espiritual como Namastê, e pôs o Beach, que é uma coisa bem profana, e deu essa brincadeira. Então, olha, se você se sente ofendido, por favor, não se sinta, porque isso mostra que eu tenho uma intimidade incrível com você. Tá? Então, Namastê Beach. Dá pra ver que eu tô falando bem melhor, né? E eu tô. Depois de quase três semanas desse acidente, muita coisa passou pela minha cabeça. E muita coisa ainda vai passar também. Mas uma das coisas que eu queria falar pra você é o seguinte. Eu acho que já deu pra você perceber que eu sou uma pessoa positiva. Eu sou um cara feliz. Eu sou um cara realizado. Eu acho que a melhor definição de vida é tudo de bom. Porque é um privilégio envelhecer. É um privilégio a gente acordar todo dia e saber que a gente tem aquele dia pela frente. E às vezes, a gente não vai ter coisas tão boas pra enfrentar naquele dia. Mas não importa. A gente tá vivo. E exatamente por isso, eu sou muito agradecido a cada dia que eu ganho. Sou muito agradecido mesmo. Então, com toda a sinceridade do fundo do meu coração, eu não fiquei triste com esse acidente. Eu não fiquei de verdade. Eu não vou mentir pra você dizendo que eu não fiquei triste em alguns momentos. Que eu não fiquei revoltado. Que eu não fiquei assustado. Claro que eu fiquei. Eu sou humano. Eu tenho sentimentos. Mas, no geral, eu decidi ser positivo. Eu decidi encarar isso de frente. Eu decidi lutar e vencer. Eu ainda não venci. Porque eu ainda tô no meio dessa batalha. Mas eu tô ganhando devagarinho. Dia após dia, eu tô ficando cada vez melhor. E se você não acredita, olha aqui a prova disso. Isso aqui faz parte toda do curativo. Mas aqui tem essa meia. Esse tipo de meia, as pessoas que têm pele queimada, elas usam pra proteger a pele. Porque ela comprime o lugar onde foi afetado, fazendo com que o tecido se regenere. Então, eu tô usando isso. E legal, né? Porque tem quase o mesmo tom da pele. Então, bem legal. E eu sinto um conforto absurdo usando isso. Aliás, os médicos me disseram que tem que estar sempre muito lisinho, tá? E aqui por baixo, tem dois curativos ainda. E olha como tá lisinho. E que perna magrelérrima, né? Perna de oliva palito. Abafa. E fiquei feliz da vida. Porque depois de todo esse tempo, eu tô conseguindo ter mobilidade de novo. Então, consegui cortar a unha do pé. É, não tô mais parecendo aquele lobisomem ridículo, horroroso. Abafa de novo. Então, vou voltar a falar do fato de ser positivo. Eu acho que só depende da gente escolher o caminho que a gente vai trilhar. Seria muito fácil ficar triste e deprimido. E, aliás, eu acho que esse é o caminho mais fácil pra qualquer coisa. Você se joga numa cama, fica triste, chorando, você não tem que lutar. Tão mais fácil, tão mais cômodo. Mas pra quê? A vida desse jeito é muito sem graça. Eu ainda não entendi por que isso tudo aconteceu comigo. Mas eu tenho certeza que mais pra frente, talvez, talvez, isso venha a fazer sentido. Mas hoje, a única resposta que eu achei pra isso é que eu sou um cara forte. Que eu vou cair, que a vida vai me passar alguma sasteira assim, mas eu caio e eu levanto. E eu caio de novo, eu levanto. Mas tô com uma dorzinha de cabeça hoje. É muito remédio na cabeça, viu? Não importa quantas vezes eu vou cair. Eu vou cair, vou levantar, e vou levantar cada vez mais forte. Então, eu escolhi o lado, eu não acho que seja o lado mais difícil, mas eu escolhi o lado de brigar, de brigar pela vida, e eu escolhi o lado de ser feliz, de ser realizado. Então, olha, depois dessa coisa feia que aconteceu comigo, olha quanta alegria eu tô tendo. Cada dia que passa, eu fico mais feliz quando eu vejo a minha recuperação. Então, não é pra estar feliz, não é pra celebrar. Como é que eu vou ficar triste, sabendo que eu tô melhorando cada dia que passa? Claro que de vez em quando, eu me pego pensando, e fico meio chocado. Por exemplo, hoje, quando eu tava tomando banho, antes de fazer meu curativo, eu não sei o que aconteceu. Parece que tudo congelou, e eu passei a viver todo aquele momento do acidente de novo. De vez em quando, eu não consigo evitar isso. Mas pelo menos eu percebo que eu não fico mais triste. Não fico mesmo. Eu só fico chocado. E eu, pra falar a verdade, eu não sei nem se eu vou ter que ter um acompanhamento psicológico pra isso. Porque de vez em quando, eu tô tendo, assim, alguns pesadelos, mas eu só acordo assustado, e depois eu falo, ah, pesadelo, quer saber? Vamos dormir, que eu ganho muito mais com isso, né? Enfim, abafa. Então, já falei do que eu queria falar, que é o fato de escolher o lado de ser positivo, de ser alegre, de ser feliz, e de batalhar. Então, esse é o recado que eu quero dar pra você. Não é nem um recado, é um conselho. Você vai enfrentar muitos problemas na sua vida. Não tem jeito. A vida é feita de problemas, e cabe a você buscar a melhor solução. Então, se você se deprimir, se você se jogar numa cama, se você ficar triste, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer, e depois de um tempo sofrendo, sofrendo, chorando, você vai ter que levantar. Não tem jeito. Não existe outra alternativa. Então, pra que continuar sofrendo? Por que não evitar tudo isso? Faça o seguinte, ficou deprimido? Eu sei que não é tão fácil, mas busque uma força interior, porque você vai ter que encontrar essa força um dia dentro de você. E lute. Talvez você não vai encontrar a solução agora, porque às vezes é difícil. Mas, com a cabeça tranquila, com a cabeça serena, a solução vem. E algumas vezes, quando não tem solução, não tem o que fazer. O que não tem remédio, remediado está, não é? Então, bola pra frente, porque atrás vem gente, e caminha, 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 caiu, levanta e caminha, caiu, levanta e caminha, caiu, levanta e caminha, e quando você vê, você chega, você já está lá na frente. E é assim que a vida tem que ser. Ok, vou agora pra outro tópico. Eu relutei de verdade muito antes de fazer esse diário da minha recuperação. Por quê? Porque por mais que eu faça vídeos na internet, eu me exponho, mas eu não me exponho. A minha vida privada pertence a mim. Eu gosto de fazer vídeos mostrando quando eu estou saindo, quando eu estou passeando, quando eu estou viajando, comentando sobre algumas coisas que de certa forma me deixam muito feliz, me deixam muito triste, me deixam muito indignado, mas eu não mostro a minha vida 24 horas por dia como eu mostrei nesse meu diário. E aí, isso me machucou de certa forma, e antes eu conversei com algumas pessoas que eu gosto muito. Será que eu devo fazer isso? Será que vale a pena mostrar isso? Porque eu, com toda sinceridade do mundo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu acho que se eu me mantiver ocupado, isso vai ser uma terapia. Isso vai me ajudar a enfrentar isso de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais positiva. Porque eu não fiquei simplesmente só jogado numa cama de hospital. Eu tinha coisas para fazer, eu estava pensando, eu estava conversando com você, eu estava lendo muitos recados, tudo aquilo estava me dando tanta força e eu falei, por que não fazer isso? Por que não fazer essa terapia para mim e por que não ajudar outras pessoas? E por mais que eu tenha relutado, 100% das pessoas com quem eu havia conversado antes de publicar todos esses vídeos, as pessoas me falaram sempre a mesma coisa. Faz sim, você vai estar ajudando muita gente. E olha, agora eu me sinto muito feliz por ter feito isso, viu? Porque eu sinceramente acho que eu ajudei muita gente e ainda vou ajudar muito mais. pessoas que talvez venham a ter o mesmo problema que eu tive ou pessoas que estejam passando por outro tipo de problema mas que conseguem enxergar nesse tipo de vídeo uma forma de pensar de forma positiva, que conseguem enxergar uma luz no final do túnel. Então, por esse sentido, acho que no final valeu a pena e eu estou feliz com isso sim. Bom, já abri meu coração para você, já falei como é que eu estou me sentindo, como é que eu me senti e ó, estou me sentindo feliz, tá? Acredita, com dor de cabeça agora, dorzinha chata, fazia tempo que eu não sentia mas estou feliz. E agora então eu quero falar sobre algumas perguntas que algumas pessoas fizeram para mim. Não vou tocar em muitos assuntos porque geralmente as perguntas eram sempre as mesmas. Uma das perguntas principais era Emerson, você mora na Austrália, quem é que paga por tudo isso? Quem é que paga por esse tratamento? Primeiro eu quero te dizer uma coisa, aqui na Austrália a gente tem um sistema de saúde muito bom, se você é australiano você tem direito ao Medicare. O que é o Medicare? É um SUS da vida, é o SUS da Austrália, mas não se compara com o SUS, tá? Aliás, eu nem conheço o SUS do Brasil para falar a verdade. O que eu conheço do SUS do Brasil é o que eu vejo que a imprensa mostra e algumas coisas que eu vejo na internet e que eu acho sinceramente que deixa muito a desejar. Tem coisas boas? Tem coisas boas sim, mas a grande maioria de coisas tão ruins faz com que tudo que seja muito bom seja prejudicado. Aqui na Austrália acontecem coisas ruins? Claro que acontece, isso aqui é um país monstruoso de dimensões continentais, porém, o governo investe pesado em muitas coisas e uma delas é saúde. Então, como australiano eu tenho direito a Medicare. Isso significa que eu poderia estar usando qualquer tipo de serviço e não estaria pagando absolutamente nada, porque eu já pago meus impostos e por exatamente pagar os meus impostos eu posso usar desse tipo de benefício. Porém, o que aconteceu comigo aconteceu no ambiente de trabalho. Então, a empresa que eu trabalho acionou o seguro e o seguro pagou absolutamente tudo. Exatamente por eles estarem pagando tudo, eu tive alguns privilégios. Seria a mesma coisa que você ter um convênio médico particular. Ou seja, eu fiquei num quarto sozinho e eu não sei que tipo mais de privilégio eu tive. Basicamente, eu sei que eu tive o meu quarto sozinho. Porque de resto, a maioria das pessoas que eu vi lá, eles estavam sendo atendidos pelo Medicare, ou seja, não estavam pagando nada e estavam sendo muito bem atendidos. Eu tenho que dizer que eu fiquei num dos melhores hospitais da Austrália. Esse lugar que eu fiquei é um hospital geral, que é o Concord Repatriation General Hospital. Lá é um hospital que tem absolutamente de tudo. Porém, eles são muito famosos aqui na Austrália por ter uma unidade para pessoas que sofreram algum tipo de queimadura. Tanto que quando eu me queimei, eles me levaram para outro hospital. Quando a médica me atendeu, ela chegou à conclusão de que o melhor lugar para eu ser atendido seria esse hospital, o Concord Repatriation General Hospital. Então, depois de umas quatro horas, depois de sofrer muito, eles me enviaram para esse local. Chegando lá, tudo mudou porque eles realmente são especializados. Então, tudo que eu sofri até chegar lá foi assim. Foi aí que eu percebi que eu realmente estava em um lugar que eu estava sendo muito bem cuidado. E aí, uma coisa que eu senti na pele e que me envergonhou bastante. Eu sei que o que eu sofri foi muito grave. Se não fosse grave, eles não teriam me mandado para esse lugar. Tanto que eu sofri queimadura de segundo e terceiro grau. mas na minha cabeça tosca, na minha ignorância, eu ficava pensando, poxa, mas eu sofri queimadura de água. A maioria das pessoas que estão aqui nesse hospital, elas sofriam queimaduras porque óleo caiu no corpo delas ou porque elas ficaram no meio de um incêndio ou porque o corpo delas pegou fogo por N circunstâncias. E olha só o que aconteceu comigo, não foi quase nada. Isso me dava muita vergonha. Às vezes eu ficava pensando, será que eu mereço estar aqui? Será que eu não estou tirando o lugar de outras pessoas com problemas muito mais graves do que o meu? Eu sei que sou uma idiotice porque o que eu sofri foi muito grave de verdade. Mas eu não tinha como parar de pensar nisso. E por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que eu estivesse sentindo dores, claro, eu tinha remédios muito fortes, mas em alguns momentos eu sentia muitas dores. Principalmente quando a gente tinha que mudar os curativos. Eu gritava de dor. eu tinha que tomar drogas muito pesadas porque essa era a única forma de aguentar o baque. Mas mesmo assim eu me sentia envergonhado. E olha que quando eu cheguei na unidade eles não estavam na sua capacidade máxima não. Tinha muitos quartos vazios. Mas mesmo assim eu acho que foi normal eu me sentir desse jeito. E às vezes eu me pegava triste e eu olhava assim algumas pessoas às vezes passando pela porta do meu quarto porque eu estava imobilizado, mas eu via o movimento. E eu via pessoas totalmente destruídas, com o corpo inteiro dilacerado, totalmente destruído, totalmente queimado. E aquilo ia me dando muita vergonha. Eu ficava com vergonha de reclamar. Eu ficava com vergonha de verdade de estar usando de tudo aquilo e estar vendo pessoas em situação muito pior do que a minha estarem lá. Eu não vi ninguém reclamando. Claro que eu vi algumas pessoas chorando, eu vi algumas pessoas gritando de dor. mas eu vi sempre quando eu pude andar, quando eu comecei a andar pelo hospital, eu comecei a ver pessoas sorrindo. Eu vi o tempo todo pessoas destruídas e sempre sorrindo. Eu já tinha entendido isso antes, mas ali eu tive a comprovação de que a gente não tem o direito de reclamar da nossa vida. A gente não tem. Sempre vai ter alguém numa situação pior do que a gente enfrentando aquele problema de cabeça erguida e com um sorriso no rosto. Então, se essas pessoas conseguem isso, a gente também consegue. Não é? E aí eu entendi. Eu entendi que não importa o que aconteça. Como diz a música, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E eu estou buscando essa felicidade. E você me ajudou muito, viu? Pode ter certeza disso. E era isso que eu queria conversar com você. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer só uma adenda, não é uma reclamação. Mas uma pessoa me mandou um recado que eu, sinceramente, eu não entendi. Eu não sei por que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Uma pessoa me chamou assim em um dos meus vídeos. Amiguinho, já está na hora de você começar a parar de fazer vídeos sobre isso. São sete vídeos chatos, não são nem sete, são muito mais. A pessoa está tão perdida que ela nem contou, né? Porque são mais de dez. E você pode perceber que você nem tem view. E está na hora de você voltar a falar sobre a Austrália. Eu, na hora que eu li isso, eu só pensei Hello, hello. Hello, primeiro, amiguinho. Não sou seu amiguinho. Segundo, está na hora de parar de fazer vídeos sobre isso? Está na hora de parar de fazer vídeos sobre isso quando eu quiser. Essa é a minha vida, essa é a minha terapia, esse é o meu momento. Eu faço o que eu quiser, eu não estou pedindo permissão para ninguém. E eu penso o seguinte, se uma pessoa não está feliz com determinado conteúdo, ela tem essa possibilidade de fechar a janela e de ir para outro canal. Você não é obrigado a assistir alguma coisa que não te interesse. Ninguém está apontando uma arma para a sua cabeça falando Assista agora o Emerson Martins. Ninguém faz isso. Então, eu me senti de verdade desrespeitado. E eu vi que muitas das pessoas que me acompanham detestaram esse tipo de comentário e começaram a negativar. Eu, sinceramente, eu não sei porque uma pessoa perde o tempo dela assistindo um vídeo que ela não gosta e fazendo esse tipo de comentário. Então, não faça isso. Se você não gosta de alguma coisa, primeiro nem perca seu tempo. Mas não deixe um recado como esse para uma pessoa como eu que estou nesse momento tão sensibilizado e eu estou tentando fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas e antes de tudo para fazer essa terapia, para me ajudar. Então, não venha me dizer que eu não estou conseguindo views com isso porque eu não estou nem um pouco preocupado em ter views. Eu não vivo disso. Eu estou preocupado em fazer essa troca com os meus amigos. E se eu não te agrado, me desculpa, eu sinto muito, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para trocar experiências e para fazer amizade. Não foi só um desabafo, fica por isso mesmo. É só para a gente parar para pensar que às vezes a gente tem que ter noção da responsabilidade que a gente tem quando a gente fala ou quando a gente escreve alguma coisa. mas é isso, eu não posso esperar das outras pessoas. Isso é outra coisa que eu tenho que entender o mesmo tipo de atitude que eu teria. Cada um é cada um. É isso. Eu vou parando por aqui e amanhã eu estou voltando para o hospital para fazer mais curativo, para trocar tudo e para eles verem como é que está o andamento da minha recuperação. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.